Oh, vida, carro, dinheiro, fiel e amante Oh, vida, cicado, baile, moleque, provocante Nossa, loucura rasgando as madrugada Nossa, das 600 eu passei embalado Nossa, que pena, ganhamos em disparada Nossa, é o zilão que acerta seu ponto fraco Nós, é genial e aqui não tem fotógrafo Hoje, as coordenadas é uma nova história Várias gatinhas de sabores diferentes Adivinha quem sua filha vai ver novamente Oh, vida, carro, dinheiro, fiel e amante Oh, vida, cicado, baile, moleque, provocante Oh, vida, carro, dinheiro, fiel e amante Oh, vida, cicado, baile, moleque, provocante Rulucatu Rulucatu Nossa, loucura rasgando as madrugada Nossa, das 600 eu passei embalado Nossa, que pena, ganhamos em disparada Nossa, é o zilão que acerta seu ponto fraco Nós, é genial e aqui não tem fotógrafo Hoje, as coordenadas é uma nova história Várias gatinhas de sabores diferentes Adivinha quem sua filha vai ver novamente Oh, vida, carro, dinheiro, fiel e amante Oh, vida, cicado, baile, moleque, provocante Oh, vida, carro, dinheiro, fiel e amante Oh, vida, cicado, baile, moleque, provocante Chacau Machado Machado Galeno Machado Galeno Machado Machado Marcelo Há Cá Ty Folha E Esse, sem maldade, pra quem não conhece, é o Anderson Sávio, o bigode grosso, então pega a fita.